Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, em coletiva realizada no dia de ontem, 30 de agosto, o IBGE explicou como funciona o pagamento dos essenciadores, falou ainda que implementará mudanças no pagamento destes profissionais e ainda prevê novos processos seletivos para este censo demográfico de 2022. É sobre isso que vamos falar aqui neste vídeo. Então já deixa seu like aqui que é para demais pessoas terem acesso a estas informações. Lembrando que as informações aqui divulgadas são do site do Folha Dirigida e você pode acessar a matéria completinha no link aqui na descrição deste vídeo, tudo bem? Então pessoal, o IBGE admitiu que durante o treinamento o processo de pagamento dos essenciadores pode ter sido mal explicado. Segundo o Instituto, quando o essenciador termina o seu setor censitário e envia o processo para análise do seu ACS, essa avaliação pode levar de 3 a 10 dias corridos. Ou seja, o seu ACS tem de 3 a 10 dias para analisar, para supervisionar o seu setor. Terminada essa avaliação e se não tiver nenhuma pendência no seu setor, o processo é enviado para o setor de recursos humanos que tem 5 dias úteis para aprovar e liberar o pagamento na conta deste recenseador. Desta forma, o processo de pagamento pode levar mais de 15 dias no total. Porém, com o intuito de reduzir esse processo, o IBGE está implementando a partir de ontem, a partir de terça-feira, ontem, dia 30, a possibilidade de pagamento parcial. Ou seja, após concluir cerca de 65% do setor censitário, o recenseador poderá solicitar uma única vez por setor o pagamento parcial do seu trabalho. Neste caso, o supervisor não precisará checar todas as informações nesse primeiro momento, liberando parte dos ganhos e, assim, adiantando parte do valor final para o profissional. Ou seja, em vez de você receber 100% do setor, lá no final você vai poder pegar uma parte desse setor em relação ao montante que você já produziu, né, pessoal? Lembrando que você poderá solicitar apenas quando estiver concluído 65% do seu setor. Não é obrigado você solicitar este pagamento adiantado, mas caso você queira solicitar este pagamento adiantado, você poderá fazê-lo apenas quando o seu setor estiver com 65% concluído, tá, pessoal? E ainda novos concursos do IBGE. Olha lá, o que Bruno Malheiros falou é Certo que abriremos um novo processo seletivo, o que é muito comum para repor vagas que não foram preenchidas ou que o recenseador deixou. Lembrando aí que tem mais processos seletivos aí para os próximos dias e ainda porque para preencher essas vagas, né, que vários recenseadores vão deixando ou ainda que não foram preenchidas desde o início. Nós temos aí o Mato Grosso que está com déficit de recenseadores de 51,2%. Então, pessoal, agora aí Alagoas já está praticamente tudo ocupado com 99,6% dos postos ocupados. Enquanto que Mato Grosso está com déficit ali de 51,2%. O IBGE, para preencher essas vagas, vai precisar abrir novos processos seletivos, tudo bem? Onde o desemprego é menor, é mais difícil despertar o interesse das pessoas para trabalharem temporariamente como recenseador. Além disso, em alguns locais, por questões específicas, a coleta foi iniciada um pouco depois, esclarece o gerente técnico do Censo, Luciano Duarte. É isso o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa seu like aí, comente o que achou de tudo isso aqui, dessas informações divulgadas pelo próprio IBGE na coletiva de ontem. comente o que vocês acharam, tudo bem? Grande abraço, ficamos por aqui. Falou e até o próximo vídeo.